Como assim, Valentina? Valentina! Olha a Valentina, velho, ela tá ficando maçanhada, galega. Ô, barra, quanto tempo que eu dormi com a Valentina, ela tá aqui. Vé, a Valentina, eu te peguei no colo, cara, eu encontrei você e a Pudim, eu não sabia, brincando no parque. Que vontade, eu tô chorando. Cara, calma, deixa ela viver a vida também, velho. Que orgulho, cara. Tu vai ter que ter uma conversa com o pai dela urgente aí, tá, barra? Eu já mandei o áudio, que o cara falou que beijou a boca dela. Imagina quando o Conor descobriu que meu filho beijou a filha dele. Ai, ai. Vai ser o maior risca-faca da família. Que que é isso? Vai ser uma briga, vai ser uma briga generalizada. Nada, ele vai ficar felizão, pô. Olha que um partidão desse, ó, parecendo um Harry Potter. Eu vim da roda, quando você vem a vaca, você mexeu com tudo, rapaz. Quem fez essa skin aí tá de parabéns, viu? Sabe dar tiro? Só no vídeo game, né? Ah.